Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar nossa aula, nessa segunda-feira, fazendo nossa oração do nosso anjo da guarda, todo mundo coloca as mãozinhas Meu santo anjo da guarda, meu zeloso protetor, se ativa e confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Vamos se animar, vamos prestar atenção hoje na nossa aula, certo? E escutar direitinho, onde a Tia Baranca trouxe a nossa caixinha surpresa E vamos começar a nossa aula hoje com... Eita, com os nomes de vocês, nós temos aqui o nosso nome com a Tia Baranca já Puxou aqui, né? Mateus Anjo da Silva Brito Mateus, tá aí, né Mateus? Deus sabe que ele tá aí Quem mais que tá aqui? Isaac Cavalcante Rosalto Sampaio Muito bem Vamos lá Ana Farias Rodrigues Muito bem Não sei que vocês estão aí, né? Ansiosos com nossa aula Ana Eloise do Nascimento Teres Vamos dizer presente Que a Tia tá aqui escutando Helena Maria Bento Lima Estou escutando daqui Vamos dizer presente, viu? Vamos levar a falta Vitória Gabriel Alves Brasil Leite Eita que vocês virem, estão todos espertos aí, né? A Tia Baranca Para chamar o nome Né? Vamos lá E agora Tia Baranca Quem é? Francisco Mário Gomes Da Silva Júnior Quem é mais que vai vir pra cá? Elisa Maria Daniel Agostinho Eita que vocês estão todos espertos Quem será que é agora? Antônio Nicolas Tavares Alencar Vamos lá Vocês já estão todos acordados Que coisa legal Vitor Amaral Dos Santos Terminando a nossa chamada, né? E agora Vanderson Vento Almeiga Falta mais Samuel Araújo Silva Vamos dizer presente Para não levar Falta E Nicole Aiana Chagas Oliveira E espero que vocês estejam bastante acordados, né? Com coragem para assistir a nossa aula de hoje E hoje nós vamos trabalhar a disciplina de português E a gente vai trabalhar na nossa disciplina a letrinha R R maiúsculo e R maiúsculo Vocês estão vendo aqui o desenho do quê? Que desenho é esse? Rádio O rádio começa com a letrinha R E também vocês estão vendo Sei que vocês adoram esse desenho, né? E vocês estão vendo o quê? Como é o nome? O rato Então Aqui embaixo a gente colocou Umas imagens Para a gente poder É Dizer, né? Aqui é o quê? É o rato O rato começa com Rá E esse desenho aqui Que a gente vai desenvolver É a Rê Que começa com Ré E esse aqui, ó Ah, que é uma água, né? Está E esse é o rio Começa com Rí E esse aqui É o roto De que ligue a casa, né? Começa com Ró E esse daqui É a rua, pessoal Começa com Rú Então Vamos ler as famílias Rá Ré Rí Ró Rú Novamente Rá Ré Rí Ró Rú Eu sei que vocês estão se perguntando O que está faltando A cílva do Rá Muito bem Vocês entraram em casa, não foi? Muito bem A gente só não colocou Para ver se vocês iam lembrar Certo? Então vamos só fazer ao contrário Rá Rú Ró Rí Ré Rá Rá Muito bem, criança Agora vocês vão pegar O material de apoio De vocês Nosso material de apoio E vocês vão abrir a página Trinta e dois E lá vocês vão ver Uma imagem pessoal Olha aqui a imagem Que vocês vão ver em casa É a imagem Do Rádio Então agora Acompanhe a leitura Certo? Ah, se vocês acompanham A leitura Aí tem o nome Da nossa escola Certo? Academia E tem o nome A1 Então você vai escrever O seu nome Com a letrinha Que a tia Veranda Já ensinou a vocês Tá certo? Depois Vamos começar A nossa leitura O rádio O rádio Rita vê o rádio O rádio É do vovô Vovô ouve o rádio Vovó dá o rádio A Rú Aí embaixo Tem umas perguntinhas Para vocês completarem Leia o texto E complete as frases Rita vê o rádio Aí na letrinha B U É do vovô Letra C Vovô ouve o rádio Letra D Vovó dá o rádio Aí tem um tracinho A Certo? Então vocês vão Lembrar do texto E te esquecer Se você esquecer Você pede para a mamãe Ou para o papai Ou a tia Ler novamente Para que vocês Lembrem E respondam As perguntas Tá certo? E quais atividades Que vocês vão fazer Certo? Na página 33 Para organizar As palavrinhas E escrever as frases Tem também Para fazer Não são as palavras Que eu quero que vocês Leiam em casa Com a mamãe Com o papai E também Tem os dezinhos Para vocês desenharem Tá certo? Ele sabe E lembrando Vim Escrevam Tirem Sempre que vocês Tiverem muita Pergunta Com a tia Bregomônica E vão lembrando Lembrando Das evasões Que a gente está estudando Certo? Ele já ajudou Muito mais Certo? E agora Lembrando Certo? Então Rá Ré Rí Ró Rú Rã Rá Ré Rí Ró Rú Rã Beijo no coração E até nossa próxima aula Tchau, tchau Tchau Tchau